O filme Democracia em Vertigem, para além de seus méritos cinematográficos, que são muitos, tem um grande valor histórico. A diretora Petra Costa soube captar, no calor da hora, com sensibilidade, com senso de oportunidade, os bastidores da cena política, principalmente a partir de 2014, quando os derrotados não aceitaram o resultado das urnas e passaram a tramar, com o apoio de grande parte da classe política, com o apoio da grande mídia e com, pelo menos, a complacência da justiça, começaram a tramar contra o governo de Dilma Rousseff. Não souberam esperar mais quatro anos, quando talvez pudessem implantar um governo liberal, um governo conservador, tudo bem. Mas o que a gente vê ali, assistindo as cenas hoje, dá a impressão de que estavam brincando com a democracia. E o resultado está aí. Temos hoje um país governado por loucos. Obrigado, obrigado Petra Costa. Parabéns pelo seu filme e boa sorte.